Servidores do Magistério que servem a Secretaria Municipal de Educação, a SEMEC de Rolim de Moura, tiveram uma surpresa ao receber o seu pagamento, onde foi incluído o pagamento do piso salarial dos profissionais do Magistério. A lei 11.738 existe desde 16 de julho de 2008, mas somente na tarde de sexta-feira se tornou realidade para os servidores da capital da Zona da Mata. Os servidores de educação, de modo geral, tem uma lei que já trabalha o seu plano de carreira. Um foco maior é os profissionais do Magistério, professores, coordenador, orientador, diretor. E tinha um anseio muito grande das gratificações, que estavam há um tempo sem receber muitos servidores, porque o município vinha de uma situação financeira, que todo mundo conhece, que teve problemas em pagar a sua folha. Então a gente veio estabelecendo e organizando, para que ela tivesse uma normalidade e a gente conseguisse pagar. O ano passado, nós fizemos um impacto inicial em dezembro do ano passado, está fazendo um ano agora, a partir de amanhã, que a gente estava estudando, fazendo impacto e lançando a folha no começo do ano. As gratificações que estavam faltando. Mas também, a previsão era em março, mas com a pandemia, com as recomendações de redução de gastos, nós demos uma segurada. Agora em agosto, a gente retomou essas ações, a gente já vinha discutindo e a gente conseguiu fazer um cronograma. Implantamos as gratificações que a gente fala personalíssimas, que elas entram na aposentadoria do servidor. Fizemos isso em setembro, em outubro fizemos gradativo mais uma parte das gratificações e em novembro a gente encerrou as gratificações de 108, que a gente fala assim, né, para os profissionais. O piso salarial dos profissionais da rede pública de Rolim de Moura, na educação básica, em início de carreira, foi reajustado em 12,84% para 2020, passando de 2.557,74 centavos para 2.886,24 centavos. A gente teve que rever todas as ações da educação e investir onde a gente podia, porque o recurso você não pode deixar de investir, né, não tem nenhuma legislação falando assim, olha, não pode, não precisa aplicar as suas 25, não precisa aplicar o seu recurso do Fundeb, não, tem que aplicar tudo certinho. Então nós organizamos e aí a gente vinha da conversão com o prefeito Fabrício em relação a isso, de implantar também o piso. E aí esse mês de novembro a gente conseguiu, né, a gente sabia que para o ano todo a gente não conseguiria, mas planejamos a partir de novembro, novembro, dezembro e décimo, conseguiria fazer. E aí foi uma grata satisfação na sexta-feira anunciar para eles que além do resto das gratificações da 108 que faltavam, nós implantamos, né, o piso salarial do magistério. Que ele, todo ano ele faz um ajuste e os nossos servidores há anos não tinham esse ajuste do piso. Vânia ainda destaca que foi respeitado o tempo de trabalho de cada servidor. Cada servidor no seu tempo de contribuição foi respeitado também, então o servidor que entrou agora, digamos assim, recebe só o valor do piso. Quem já tem seus 10, 15 anos está na sua referência correta, então ele fica feliz, vai trabalhar mais feliz, né, nós também, porque significa que nós colocamos a casa em ordem e agora é só dar continuidade, né, eu falo que quem nós estamos entregando hoje são muito tranquilos, muito conscientes do que nós estamos fazendo, a gente não está fazendo nenhuma loucura e aí a gente vai passar de uma forma mais tranquila. Então significa que a partir de janeiro as ações para serem feitas serão para melhorias, né, chega de apagar incêndio, chega de dizer assim, ah, não tenho mais, não tenho como fazer. Não, realmente foi muito difícil falar que, ah, não fez porque não quis, não é isso.